Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Glória a Deus. Paz seja com todos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar adorando ao nosso Deus. Curva suas cabeças, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido que está nos céus. Senhor, queremos entrar na Tua presença, Senhor, com o nosso louvor, com a nossa adoração a Ti. Nossa gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, toma a Tua igreja aqui presente. Toma a Tua igreja também, Senhor, que está do outro lado, ó Deus. Ouvindo e participando deste culto, Senhor, que o Senhor possa alcançar a todos nós, meu Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, Pai amado, toma a primazia deste lugar. Faz o Teu querer, cumpre a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, com as nossas palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais forte, amém? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom a gente aprender no Seu templo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele tem as Suas formas de nos ensinar. E cada vez que a nossa fé é provada, é uma chance que o Senhor nos dá para a gente crescer um pouco mais. E eu me lembrei de um versículo que diz, o escritor, não me lembro agora se foi no Salmo, mas ele diz assim, Quanto a mim, me foi bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse a Tua lei ou os Teus decretos. E às vezes a gente precisa, querida, passar por algumas coisas na vida. Eu estava conversando com o Jó aqui, e não tem como a gente crescer se a gente ficar só tomando papinha na boca. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que comer com a própria mão da gente. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver um passarinho, uma mãe. Uma mãe e passarinho ensinando o seu filhote a voar. Lá em casa, uma vez, teve um casal de rolinhas, fez um ninho. E eu achava tão incrível, todo dia eu ficava olhando aquele ninho. E eu achava tão incrível a forma como aquele casal de rolinhas administrava o seu ninho. E aí, teve uma hora que ela tinha colocado os ovinhos, né? E aí, eu ficava com minha mãe, mãe, cadê os ovinhos? Acho que colocou, ficava, né? Naquela expectativa. E aí, teve uma hora que, quando eu fui no quintal, apareceu uma cabecinha. Eu falei, mãe, ia nascer, os ovinhos focaram. E aí, querida, teve uma hora que ela começou a ensinar os filhotinhos a voar. Mas ela não ficava assim, embaixo, pro filhotinho ficar em cima pra voar, não. Ele teve que voar, sozinho. E aí, chegou um tempo que ele foi, e foi, daqui a pouco ele voou. E a vida da gente é assim. A gente tem que passar por algumas experiências pra gente crescer. Ela, no início, ela ficava, pegava comida, dava no bico deles. Ela pegava comida e dava no biquinho deles. Até eles conseguirem voar sozinhos e procurar sua própria comida. E assim é com a gente também. A nossa fé, ela tem sido provada. E são experiências, às vezes são aflições. Mas esse escritor diz, foi-me bom ter passado por aflições. Porque, às vezes, é na aflição que a gente cresce na presença do Senhor. Porque se a gente ficar toda hora só recebendo a comidinha no bico, querido, a gente não vai aprender a buscar sozinho o nosso alimento. A gente não vai fortalecer as nossas asas pra gente voar. O Senhor, Ele quer nos ensinar. E, às vezes, a gente precisa passar por alguns perrengues na vida. Porque, às vezes, quando tudo tá fácil, a gente não busca, a gente não ajoelha, e a gente não obedece com aquela firmeza. Mas, às vezes, quando a gente passa por alguma aflição, por algum momento de falta, de alguma coisa, é aí que a gente aprende, não, eu preciso fortalecer as minhas asas pra voar na presença do Senhor. Cada vez que a nossa fé é provada, é o Senhor nos forjando. É Ele forjando o nosso caráter. É Ele nos ensinando o caminho do céu, querido. Porque a porta é estreita. A gente precisa largar algumas bagagens pra que a gente chegue no céu. E, às vezes, é nas aflições que a gente começa a largar as bagagens. Porque, às vezes, a gente passa a aflição sozinho no deserto. Mas não pense que é porque Deus te esqueceu, não. É porque você precisa aprender sozinho. Amém? Vamos cantar isso. A gente tá rompendo em fé. Quantos querem romper em fé nessa noite? Amém? Rompa em fé, querido. Não desista, não. Não fica achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não, isso é cuidado de Deus. Ele tá te ensinando. Ele tá te provando. É no deserto que a gente é provado mesmo. É no deserto que a gente aprende a, sabe? A fazer fogo sozinho, sabe? A gente aprende a caçar. A gente aprende a se alimentar sozinho. É no deserto. É na aflição. Vamos louvar o Senhor, rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada Me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus Não vão me impedir de caminhar. Deus vai me impedir de caminhar. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Vou me impedir de caminhar. Vou me impedir de caminhar. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada Eu me impedir de caminhar. 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 A cada dia eu vou viver A cada dia eu vou viver Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Aleluia, a cada dia a gente rompe um pouquinho mais Na presença do Senhor, Ele está cuidando da gente Ele cuida de nós, Ele cuida querido, Ele cuida da gente Não importa a situação Se a gente está diante dele Na presença dele, ele está cuidando Mesmo que pareça que ele está em silêncio Mas a palavra do Senhor Diz que ele Nunca vi um Deus que trabalha Por aqueles que nele esperam Às vezes é no silêncio Que Deus mais trabalha, sabia? Porque ali às vezes Quando a gente não fala nada A gente, o nosso poder de concentração aumenta A gente começa a entender O que é que Deus quer fazer A gente começa a deixar ele trabalhar Ele está cuidando de nós Aleluia E o que a gente precisa fazer é adorá-lo É isso que nos sustenta de pé É adorar o Senhor É buscar o Senhor É clamar mesmo sem entender É isso que nos sustenta de pé E o Senhor, ele começa a agir Ele começa a agir Aleluia Vamos continuar louvando ao Senhor Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Pelo prazer de conquistar Palácios Eu não vou Não vou perder a guerra De lugar em meio Tenho as tentações É mais que estratégia Posso não ver um amanhã Mas hoje e cedo Nesse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Me queimar No deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me aliviar O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta O teu anjo vai me aliviar E te adorar é o que sustenta Chama o povo pra ficar cantando Ali na frente da batalha Essa peleja não é de vocês Essa peleja é minha O Senhor falou ali pro rei Josafá Louvar o Senhor Em meio às batalhas É mais do que uma estratégia Para de murmurar querido O Senhor tem ministrado isso Ao meu coração já tem um tempo Louva o Senhor no lugar da murmuração Louva o Senhor no lugar da aflição Louvar o Senhor é um segredo Adorar o Senhor é um segredo de guerra Desde lá é um segredo de guerra É um segredo de guerra Amém? É um segredo de guerra Adorar o Senhor Nós vamos cantar isso mais uma vez Te adorar Senhor Te adorar Olha você não vai perder essa guerra Você não vai perder essa guerra Em nome de Jesus Mas louva o Senhor Entrega o Senhor Entrega a Ele 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 Te louvar em línguas Tem razão É mais que essa vez Posso não ver o que amanhã Mas hoje eu sei Que esse deserto vai chegar Ele está cuidando de mim Aleluia, aplauda o Senhor Glória a Deus Aleluia, glória a Deus, amém? Os irmãos podem se assentar Eu quero saudar você que está nos visitando Pela primeira, pela segunda, pela terceira vez Quero te dizer que seja bem-vindo em nosso meio E quero saudar também aos irmãos, amém? Amém? Amém, glória a Deus, amém? Eu sei que você acabou de sentar Mas eu queria convidar você para se colocar de pé mais uma vez Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus Quem veio aqui adorar o Senhor? Aleluia! Então você pode glorificar o nome dEle Você pode abrir a sua boca e dizer palavras de adoração a Ele Palavras de louvor Diga aí a Ele aí no seu lugar Diga pelo que você é grato Obrigado Senhor pelo ar que a gente está respirando Diga aí a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso Enche esse lugar com adoração ao Senhor Diga aí a Ele o quanto Ele é santo O quanto Ele é majestoso O quanto você precisa dEle Ah, Jesus, aqui está o Teu povo, Pai Nós não somos nada, Senhor Somos um vermezinho de Jacó, Pai Mas nós estamos aqui, meu Pai Queremos te dizer, Senhor Que queremos continuar, Pai, de pé Queremos continuar, Senhor, firmes, Pai Assim como nós acabamos de declarar Assim como nós declaramos através dessas canções Que cada vez, por mais que tenha aprovações Por mais que tenham guerras a serem travadas Nós não queremos parar, Senhor Nós não queremos parar, Pai Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai Porque o Senhor tem sido o nosso sustento A nossa provisão, Pai Talvez, meu Pai, aqui tenha pessoas que precisam de provisão financeira Mas não é só isso, Senhor Talvez aqui tenha pessoas que precisam de uma provisão emocional Uma provisão dentro da família Pai, o Senhor é o Deus que provê, Senhor O Senhor é o Deus que conhece os nossos corações, Pai E nós te agradecemos, Pai Porque o Senhor esquadrinha os nossos corações E o Senhor conhece as nossas dificuldades e as nossas necessidades, Pai E nós te clamamos nessa noite, Pai Que o teu Espírito Santo venha, Senhor Esquadrinha os nossos corações, Pai E aquilo que nós não conseguimos pôr em palavras, Pai Que o teu Espírito Santo leve, Jesus Leve ao Pai, Senhor Ah, Jesus, aquilo que a gente não consegue nem expressar, Pai Aquilo que talvez a gente não consiga nem pôr pra fora ainda Que o teu Espírito Santo venha sondar, Pai Cada área das nossas vidas Que talvez nós estamos tentando encobrir Que o Senhor, meu Pai, possa sondar agora, Senhor Nós damos liberdade ao teu Espírito Santo Pra que o Senhor visite os nossos corações Visite aquilo, meu Pai, que está doendo Aquilo que está incomodando Ah, Jesus, nós colocamos diante da cruz Nós colocamos diante de Ti Aos Teus pés Tudo aquilo, Senhor Que talvez esteja nos machucando Que talvez esteja tentando nos parar Nós colocamos diante de Ti, Senhor Nós colocamos aos Teus pés, Jesus Vem com o Teu bálsamo, Senhor Vem com o Teu bálsamo sobre as nossas vidas, Pai Nos fortalece, Senhor Nos ergue, Senhor Se alguém está aqui tentando se esconder em cavernas Que o Senhor possa encontrar agora E trazer de volta Trazer pra fora em nome de Jesus Que o Teu Espírito Santo resplandeça Que o Teu Espírito Santo resplandeça E traga de volta pra fora Pra fora da caverna Traz o alimento, o pão da vida, Senhor Ah, Jesus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado pela Tua presença, Senhor Nós Te louvamos, Senhor Te agradecemos, Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glorifique ao Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Esse é o momento dos dízimos e ofertas Você pode ficar à vontade Para entregar o seu dízimo Sua oferta na casa do Senhor Isso é algo que nós fazemos com muita alegria E os envelopes, eles se encontram aí Atrás das cadeiras Você pode pegar Você pode depositar seu envelope aqui Nas entradinhas que tem aqui no altar Se você quiser fazer via QR Code Nós temos aqui via Pix, né? Os QR Codes nas laterais As diaconisas também estão com a maquininha de cartão em mãos Fique à vontade para entregar a sua oferta ao Senhor Amém? Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu ser Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu Quero descansar Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do Pai Me conheces Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de fazer Antes mesmo de fazer Antes mesmo de fazer Me amas Meu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu ser Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Tu és a minha herança Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Aleluia Glória a Deus Estenda as suas mãos Para Gasol Filácio Ah Deus Como é bom estar em tua casa, meu Pai Como é bom te servir Como é bom ofertar ao Senhor Nossa vida Nosso coração Aquilo que o Senhor tem nos dado Meu Pai A gente entrega ao Senhor Tão pouco Mas nós te agradecemos Porque a tua graça E a tua misericórdia Nos alcançam Pai Abençoa cada um Meu Pai Do teu povo Meu Deus Dizimista Ofertante na tua casa Meu Pai Continua abençoando Meu Deus Abrindo celeiros Pai Aqueles que Não puderam Meu Pai Trazeram a sua oferta Hoje Meu Pai Abre portas Meu Pai Abre portas De emprego Senhor Prospera Meu Pai A tua igreja Deus Que cada recurso Seja utilizado Com sabedoria Na tua casa Senhor Nós te pedimos Te agradecemos Te pedimos também Pelo ministrante da noite Usa o Deus Conforme a tua vontade Para falar Os nossos corações Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém Glória a Deus Irmãos Boa noite Irmãos Boa noite A paz do Senhor Amém Glória a Deus Vamos fechar Os nossos olhos Vamos falar com o Senhor Neste momento Pedir mais uma vez A direção Do Espírito Santo De Deus Sobre as nossas vidas Senhor Deus Nós sabemos Que o Senhor Está neste lugar Senhor A tua presença É real No nosso meio Pai Continua manifestando A tua graça O teu poder O teu espírito O teu falar O teu mover Senhor Fica conosco Jesus Manifesta No nosso meio Jesus O teu poder Os teus milagres As tuas maravilhas Tudo aquilo Que o Senhor Preparou Para nós Nesta noite Senhor Derrama Senhor Como forma De chuva Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Senhor Que nesta noite Jesus O Senhor Venha quebrar Cadeias Neste lugar Que o Senhor Venha quebrar Grilhões Neste lugar Que o Senhor Venha quebrar Fortalezas Neste lugar Que o Senhor Venha trazer Neste lugar Senhor Para este lugar Senhor Libertação Cura Restauração Prodígios Da parte Do Senhor E que todo mal Senhor Que tem tentado Senhor De alguma forma Atrapalhar Esta reunião Que no nome De Jesus Cristo Agora Senhor Que caia por terra Em nome Do Senhor Jesus Que nada Prevaleça Contra as nossas Vidas Que nada Prevaleça Contra este lugar Mas que este lugar Seja tomado Senhor Da tua glória Seja tomado Por tua glória Seja tomado Por tua presença Pelo teu poder Pelo teu Sobrenatural Senhor E que toda resistência Senhor A ti A tua palavra Senhor Que caia por terra Em nome De Jesus Espírito Santo Fica conosco Fale conosco Ministre Nossos corações Em nossas mentes Em nossas vidas E manifesta O teu poder Em o nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Diga glória a Deus Diga Deus Está Neste lugar Este lugar Não é outro Diga bem forte Este lugar Não é outro Senão A casa De Deus Amém Glória a Deus Eu convido os irmãos Em nome de Jesus Abrir as suas Bíblias Primeiro livro Do profeta Samuel Primeiro livro Do profeta Samuel Capítulo 16 Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Amém Deixe sua Bíblia aí aberta Irmãos Capítulo 16 Vai Trazer pra nós Irmãos A história que Deus Ele levanta Um profeta O que é que Deus faz? Levanta um Deus levanta um Deus levanta um profeta E todas as vezes Que Deus levanta Um profeta É para que a sua mensagem Seja Seja Expandida Todas as vezes Que Deus levanta Uma voz profética Um profeta É para fazer algo Extraordinário É para fazer algo Magnífico E Deus A Bíblia vai dizer Que Deus levanta O profeta Samuel Para ungir Um rei Para fazer um Feito Poderoso E eu quero declarar Aqui nesta noite Que a voz profética Do Espírito Santo De Deus Ela está sendo ministrada Sobre as nossas vidas E que esta voz profética Ela vai fazer algo Poderoso Algo Extraordinário Algo Particular Peculiar Algo Grandioso Nas nossas vidas Quantos creem Diga amém Aleluia E esta voz profética Foi levantada por Deus Para ir na casa De Jessé Para ungir Um rei Porque na verdade O rei que existia na época O rei Saul Por muito desobedecer a Deus Deus havia O rejeitado Como rei Porque não foi Deus Que o levantou Deus ratificou Confirmou Mas não foi Deus Que havia levantado O rei Saul E por conta de algumas Desobediências Quebras de princípios Pecados Deus havia tirado O reino dele E colocado na mão De uma outra pessoa Qual nós sabemos Que é Davi E a Bíblia vai dizer Que o profeta Samuel Que esta voz profética Ela bate na porta De Jessé E esta voz profética Está batendo na porta Dos nossos corações Nesta noite Porque Deus quer Derramar Algo poderoso Sobre as nossas vidas E o profeta Samuel Ele foi até a casa De Jessé Chegando na casa De Jessé Ele pediu Para reunir Todos os mancebos Todos os filhos Para um sacrifício Para um banquete Para uma festa Para festejar Para comemorar Algo Inusitado Da parte de Deus E aí eu convido Os irmãos Em nome de Jesus A acompanhar comigo No versículo 16 No versículo 11 Do capítulo 16 Versículo 11 Do capítulo 16 De 1 Samuel Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os jovens E disse Ainda falta O menor E eis que apacenta As ovelhas Disse pois Samuel a Jessé Envia e manda-o chamar Porquanto não nos assentaremos Em roda da mesa Até que ele venha A missionária Lana Ela começou aqui O trabalho nesta noite Falando sobre Os momentos que nós Passeamos Porque não é morada É passeio Dos momentos que nós Passeamos nos desertos Nos escombros Nas cavernas Muitas vezes Nos desafios E muitas vezes Nós precisamos É buscar o nosso Próprio alimento E as vezes nós vamos Buscar o nosso Próprio alimento Aonde Ninguém nunca foi Em lugares perigosos E Como nós vimos aqui Na história de Davi Eu acredito Que Davi foi Forjado Forjado Em um ambiente Inóspito Em um ambiente Hostil E muitos de nós Somos forjados Nesses ambientes Inóspitos Nada confortáveis Inseguros Cheios de altos e baixos Cheios de dores De decepções Ambientes escuros Ambientes de perdas Ambientes difíceis De sobrevivência E nesses ambientes Muitas vezes Somos Esquecidos Principalmente Por aqueles que estão Ao nosso A nossa volta Ao nosso Derredor Principalmente Pelos de perto Mas nós sabemos Com qual propósito Deus tem nos chamado Nós sabemos Com que propósito Deus tem nos levantado Nós sabemos Com que propósito Deus tem nos Vocacionado Quantos são Vocacionados Pelo Senhor Estão aqui nessa noite? Quantos foram Levantados Pelo Senhor Que está aqui nessa noite? Você é um levantado De Deus Você é um ungido De Deus Você é um escolhido De Deus E a Bíblia vai dizer Queridos Que passaram Todos os mansebos Todos os sete Filhos De Gessé Diante Do profeta Samuel Passaram Todos os sete Filhos Vieram É Eliabe Depois veio Abinadabe Depois veio Samar E se passaram Os sete Filhos De Gessé Quem sabe O profeta Olhou Para um dos Tais E disse Você tem Porte de rei Você tem Porte de rei E Deus disse Mas você Não é o rei Quem sabe O profeta Disse Você tem Habilidade De um rei E Deus Disse Mas você Não é O rei Quem sabe O profeta Disse Você se Move Como Um rei E Deus Disse Você Não é O rei Quem sabe O profeta Disse Você fala Como o rei E Deus Disse Na minha Conjectura Mas você Não é O rei Mas Deus disse Que na casa Tinha um rei Se Deus Disse Que na casa Tinha um rei Na casa Tem um rei Deus Quer levantar Reis Aqui nessa noite Sabe Quem é o rei Que Deus Quer levantar É aquele Que vai fazer Diferença Na tua Casa É aquele Que vai fazer Diferença Onde você Se relaciona É aquele Que vai fazer Diferença No seu Trabalho Na sua Faculdade É esse Rei Que Deus Quer levantar E quantos Olham Para alguém Diz assim Ah esse Aqui é o rei Que não dá Nada pelo rei Não dá Nada por aquele Que Deus Está levantando Está erguendo Está colocando No trono Mas Deus Sabe Quem É O rei Só que a Casa Queridos Não quer Que o rei Seja Revelado A casa De Jessé Não quer Que o rei Seja Exposto Porque existiam Homens Mancebos Filhos Muito mais Preparados Do que aquele Que estava Detrás das Malhadas Muito mais Habilidoso Do que aquele Que estava Atrás das Malhadas Muito mais Intelectualmente Do que aquele Que estava Detrás das Malhadas Com muito Mais habilidade Com muito Mais força Com muito Mais desenvoltura Do que aquele Que estava Detrás das Malhadas Mas Deus Disse Não é Esse Não é Esse Não é Esse Talvez Você olhe Para o Ambiente Em que você Está Vivendo Enfrentando E nem Imagina A cadeira A cadeira De honra Que Deus Está Preparando Que Deus Está Preparando Preparado Para você Se assentar Só Só que Esqueceram De convidar O rei Esqueceram De convidar O rei Para o Banquete Para a Festa E muitas Vezes É assim Conosco Quantas Vezes Fazem Festinhas E nos Deixam De fora Quantas Vezes Queridos Fazem Reuniões E não Te convida Para as Reuniões Quantas Vezes Tira o Seu Lugar Da Mesa Abra Comigo A Bíblia No Salmo 113 Olha o que O Senhor Diz Para nós Nesta Noite Muitas Vezes Ninguém Vem a Nossa Humilhação Queridos Mas Deus Ele Vê Todas As Coisas Salmo 113 Versículo 7 Diz Assim Para nós Nesta Noite Que Do pó Levanta O Pequeno E do Monturo Ergue O Necessitado Para o Fazer Assentar Com os Príncipes Sim Com os Príncipes Do seu Povo É isso Que Deus Faz Conosco Nesta Noite Ele Nos Faz Assentar Numa Cadeira De Honra Numa Cadeira Que Ele Preparou Para Nós Esses dias Eu vi Uma Frase Interessante Em um Status Não posso Falar Quem é o Autor Porque não Deu para Reconhecê-lo E a frase dizia bem assim Queridos Quem vê Deus honrando alguém Não sabe o quanto esse alguém honrou a Deus Quem vê Deus honrando alguém Não sabe o quanto esse alguém honrou a Deus Você não vê Davi honrando a Deus Você não vê Davi em destaque Você não vê Davi notoriamente Não, você não vê Davi Porque aquilo que Davi atribuía era no secreto, era no particular E Deus E Deus Ele trouxe isso Ele trouxe isso Ele trouxe isso A tona Sabe porquê? Porque Deus Ele tem uma cadeira de honra Para aqueles que honram em secreto Deus tem uma cadeira de honra pública Para aqueles que honram a Deus No secreto Se você tem honrado a Deus No secreto Deus tem uma cadeira de honra Pública Para ti E é nesse ambiente De esquecimento É nesse ambiente De rejeição Que Davi É forjado Que Davi precisa Bater as asas E buscar o seu próprio alimento É nesse ambiente Que Davi é forjado Abra novamente comigo aí 1 Samuel Se não fechou ainda 1 Samuel 16 12 1 Samuel 16 12 Diz assim Então Mandou em busca dele E o trouxe E era ruivo E formoso De ceblante E de boa presença E disse o Senhor Levanta e ungiu Porque este mesmo É Então Samuel Tomou o vaso Do azeite E ungiu No meio No meio Dos seus irmãos E desde Aquele dia Em diante O Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Aleluia Aleluia No livro No livro No livro do profeta Isaías No capítulo 10 No versículo 27 Diz assim para nós E acontecerá Naquele dia Que a sua carga Será tirada Do seu ombro E o seu jugo Do seu pescoço E o jugo Será despedaçado Por causa Da unção Aquilo que o profeta Derramou Sobre a vida De Davi Foi unção E aquela unção Não tinha um propósito Torná-lo Rei Tudo aquilo Que Deus libera Sobre nós Como palavras Proféticas De unção De favor De graça Tem objetivos De nos promover De nos exaltar De nos elevar De nos colocar Em um patamar Em um nível Qual Deus estabeleceu Para as nossas vidas Só que as vezes Irmãos Tem os processos Que nós enfrentamos Tem os desertos Que nós enfrentamos Tem as lutas Que nós enfrentamos Tem os ambientes Inóspitos Difíceis De sobreviver Que nós enfrentamos Por causa Daquilo que Deus Tem derramado Ou quer derramar Sobre as nossas vidas Que é a sua unção Que é o seu olho Mas quantas vezes Queridos Em vez de nos sentirmos Como reis Nos sentimos Muitas vezes Como mendigos Como mendigos Emocionais Sentimentais Espirituais Homens e mulheres Medingando Estar sentado Em uma mesa Que não nos cabe Mais Homens e mulheres Buscando Aceitação Daquilo que Deus Rejeitou E abrindo mão Daquilo que Deus Já liberou Segundo Timóteo 1,7 Diz assim Que o Senhor Não nos deu Espírito de temor Mas de poder Mas de poder Espírito de poder Nós temos Um espírito de poder Sobre as nossas vidas Mas quantas vezes Estamos Nos sentindo Amedrontados Chorando Por migalhas E eu sei Que o Senhor Quer derramar Uma unção nova Sobre nós Nessa noite Para nos fazer Reinar Em Ele Para nos fazer Reinar Nele Imagine Davi Como última Opção Dos homens Dos homens Como última Opção Dos homens Porque Deus Ele é Onisciente Onipresente Deus Ele está À frente do seu tempo Imagine Davi Como última Opção Dos homens Dizendo Ah eu não quero Esta unção Ah agora Que Nenhum dos meus Irmãos Foram escolhidos Lembraram de mim Eu me lembro Irmãos que Há muitos Anos atrás Logo nos Inícios 98 E eu chegava Na igreja Irmãos E eu ainda Não era firme No louvor E eu sentava Ali e ficava Babando Irmãos Para alguém Faltar do louvor Eu ficava Ali como Última opção Se ninguém Vier me encaixa E eu ficava Ali irmãos Babando Com pouca hora Eu ficava olhando Se a equipe Estava completa Aí vi um presidente Aí vi um presidente Lá Oi irmão Assume ali Eu ia lá E assumia Já pensou Irmão Se Todas as vezes Que isso acontecer Conosco Que acharmos Que somos A última opção Uma segunda opção Aí eu não vou não Ah só me chamou Porque não tem ninguém Está vendo Por que me chamou Por que não tem ninguém Ah Por que não chamou Fulano Não irmãos A gente precisa Aprender a agarrar As oportunidades De Deus As vezes As oportunidades De graça De favor De unção De poder De Deus De reino De governo As vezes não vem Na primeira fila As vezes está lá No finalzinho Irmãos E as vezes você está aqui Fazendo birra Ah mas por que não me chamou Antes Mas por que não me convidou Para o banquete Mas por que não me convidou Para a festa Ah eu não quero mais não Ah isso não irmãos Quando nós Nutrimos um secreto Com Deus Lá detrás das malhadas Ninguém está vendo As suas orações Lá detrás das malhadas Ninguém está vendo As suas humilhações Lá detrás das malhadas Ninguém está vendo O seu clamor Lá detrás das malhadas Ninguém está te enxergando Não Mas Deus Deus está te vendo Deus está te vendo Irmãos E aí Davi surgiu Do nada Deus E aí Davi surgiu Irmãos E depois disso Davi 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 Só deu Davi Sabe por que irmãos? Porque antes ninguém via Davi Mas agora Deus Deus resolveu Revelar Davi Deus resolveu Revelar Aquilo que ele tinha Para a vida de Davi E às vezes E às vezes nós estamos Vivendo E às vezes nós estamos vivendo Num pasto Num deserto Numa luta Numa tribulação Numas preocupações É porque não chegou A hora de Deus ainda De revelar Aquilo que ele quer revelar Nas nossas vidas Porque a Bíblia diz Que há um tempo Para todo o propósito Debate dos céus Há um tempo De chorar Mas há um tempo De rir Há um tempo De plantar Mas há um tempo Também de colher Tudo tem um tempo Irmãos Eu não sei como seria Se Davi Tivesse sido convidado Para a festa No primeiro momento Olha que coisa Maravilhosa Irmãos Todo mundo reunido Na casa Os anciãos O profeta Os irmãos de Davi O pai de Davi E Davi chega do campo Não sei se chegou Fedendo ou não Como é que ele estava Vestido Eu não sei Irmãos Mas quem sabe Alguém olhava assim Esse aí é o rei Hã? Esse aí é o escolhido Hã? É assim que o Senhor Faz irmãos Conosco É o Senhor Que é assim que o Senhor Faz O Senhor Exalta Os céus Levanta o homem Do pó E faz assentar Entre os príncipes Entre os príncipes Do seu povo Porque a glória É dele Porque o poder É dele Em vez de Davi Dizer assim Ah eu não quero Mais essa unção Não Davi disse assim Senhor Unge A minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para sempre As pessoas Não nos veem Como reis Como governo Como autoridade Porque elas estão Olhando os ambientes Que nós estamos Vivendo Esse ambiente Inóspito De hostil De muitas dores De muitas lutas Mas aquilo Que as pessoas Olham Não define Aonde Deus Vai nos colocar E eu digo mais Aquilo que muitas vezes Eu estou olhando Diante de mim Não define Aonde Deus Disse Que vai me Colocar Aonde Deus Disse Que vai te Colocar Quem sabe Você está Num ponto E olhando Para a tua Situação E as vezes Você não sabe Onde Deus Vai te Colocar Mas você Tem plantado Lá No deserto Você tem Plantado Lá Detrás Das malhadas Você tem Plantado Lá Com as ovelhas Você tem Plantado Lá No campo Deus Tem honra Aleluia Para aqueles Que o honram Deus tem honra Para aqueles Que o honram Eu convido a banda No nome de Jesus Aleluia Deus está liberando Aqui nessa noite Queridos Sobre as nossas vidas Essa unção De rei Essa unção De rei Essa unção De governo Essa unção De autoridade Porque é isso Que representava A unção Que Deus Estava derramando Sobre a vida De Davi Essa unção De destaque Essa unção De domínio De poder De força Essa unção Que Deus Está liberando Sobre nós Aqui Nesta noite Apocalipse 1.6 Diz assim Que o Senhor Nos fez Reis E sacerdotes Somos reis Na presença Do nosso Deus Fique em pé No nome de Jesus O que Deus Libera Sobre a vida De Davi Presta atenção O que Deus Libera Sobre a vida De Davi Coloca ele Numa posição De destaque O que Deus Libera Sobre a vida De Davi É unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi Vou repetir A unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi Coloca Davi Numa posição De destaque Primeiro Diante da sua Família Muitas vezes São de perros De perros Que não dão Nada por nós Mas a unção Que é liberada Sobre a vida De Davi O faz Se destacar Entre os seus Irmãos Aleluia A unção A unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi Faz Davi Matar Gigante A unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi Faz Davi Matar Leão Eu não sei Qual é o teu Leão Eu não sei Qual é o teu Uso Qual é o teu Uso Qual é o teu Uso Qual é o teu Gigante Qual é o teu Leão Qual é a tua Muralha Qual é A unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi Faz ele Transpor Barreiras Oh Aleluia Aleluia Se eu fosse você Eu começava A glorificar O nome de Jesus Se eu fosse você Eu começava A exaltar Ao nome de Jesus Aleluia A unção Que Deus Libera Sobre a vida De Davi A Bíblia Vai dizer A Bíblia Vai dizer Que quando Davi Pós unção Pós unção Após a unção Quando Davi Chegou na casa De Saul Davi Começava a tocar Davi Começava a tocar E o demônio Começava a cair Davi Começava a cantar A tocar A compor E o demônio Começava a cair Por causa Dá a unção A unção Que quebra Jugo A unção Que quebra Jugo Invoca Essa unção Invoca Essa unção Aleluia Hoje é culto De cura E libertação Essa unção Traz libertação Essa unção Traz cura Essa unção Traz restauração Aleluia Aleluia O que Deus Libera Sobre a vida De Davi O que Deus Libera Sobre a vida De Davi Lembra aquele Homem que estava Lá detrás Das malhadas Que ninguém Deu nada Por ele Que foi esquecido Rejeitado Não foi convidado Não foi guido Lembra aquele Homem que estava Lá detrás Das malhadas A unção Que foi liberada Sobre a vida dele Colocou ele Numa cadeira De honra Colocou ele No trono No trono No trono No trono E essa unção Que Deus Quer liberar Sobre nós Aqui nessa noite A unção De governo A unção De autoridade A unção De domínio A unção De poder A unção De sujeição Eu não sei O que você tem passado Na tua casa No teu trabalho Eu não sei Mas eu sei Que a unção De Deus Ela te capacita Ela te fortalece Ela te enche Ela te coloca Num patamar Que as pessoas Vão olhar pra você E vão dizer Ah Esse aí nunca mais Vai levantar a cabeça Esse aí nunca mais Vai ficar de pé Mas o Senhor Está dizendo Ergue a tua cabeça Ergue a tua cabeça Porque eu estou liberando Nessa noite Uma unção Uma unção Diferente E essa unção Vem do Espírito Santo De Deus Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Jesus Conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Fazendo todo medo Desaparecer Fazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Arrer de novo Fazendo todo medo Algo novo Fazendo todo medo Desaparecer Fazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero Eu quero viver Vem me visitar Eu quero conhecer Mais de ti Jesus Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito Vem Espírito Santo Arrer oibanco Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver, aleluia Eu quero viver algo novo Quantos querem viver algo novo? Declare Declare no nome de Jesus Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver um novo O Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Jesus Eis a tua igreja com teu poder Eis a tua igreja com teu poder, Jesus Eis a tua igreja com teu poder, Jesus Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, Santo Espírito, desce como o povo, incendeia, incendeia, Santo Espírito, Aleluia, Aleluia, Santo Espírito, Aleluia Santo Espírito, Santo Espírito, desce como o povo, incendeia, 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 incendeia Incendia, incendia, incendia Vem incendiar Incendia, incendia, incendia Incendo, incendo, incendo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus como o Senhor ungiu a Davi com o Espírito Santo e com o poder derrame essa unção sobre nós aqui nesta noite Espírito Santo estamos sedentos por tua presença estamos sedentos por tua graça estamos sedentos por mais de ti Jesus a tua presença, o teu olho o teu Espírito Senhor que nos capacita é que nos faz atravessar os desertos a tua voz, a voz profética do Espírito de Deus é que nos faz atravessar os desertos é que nos faz vencer gigantes é que nos faz vencer fortalezas é que nos faz vencer ursos é que nos faz promover a libertação e nós queremos dizer Espírito Santo traz sobre nós a tua unção a tua unção a unção que despedaça a jugo traz a tua unção sobre nós restaura a tua unção restaura a tua unção restaura a tua igreja restaura o teu povo ah Jesus restaura a lares aqui nessa noite restaura a lares aqui nessa noite restaura a lares aqui nessa noite traz cura traz restauração traz transformação traz libertação em nome de Jesus Jesus eu quero viver eu quero viver hum trazendo sobre mim receba em nome de Jesus esse algo novo receba esse algo novo receba esse algo novo receba esse algo novo receba esse algo novo essa restauração essa transformação esse óleo essa conquista em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus pode aplaudir irmãos ele está aqui toda honra toda glória seja dada somente a ele obrigado Jesus obrigado Deus aleluia não sairemos da mesma forma que chegamos ó Deus porque tu és fiel tu és conosco ó Deus por onde quer que andarmos ó Pai o Senhor é sempre presente em nossas vidas amém coloca a mão no teu coração que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso Pai e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra em nome de Jesus saiamos desse lugar com essa presença maravilhosa em nossa vida em nossos corações em nome de Jesus Deus abençoe a todos você também que está nos assistindo que Deus nos abençoe em nome de Jesus podeis sentar e orar ao Senhor em nome de Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos